Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje vamos resolver um exercício que envolve a determinação de pH de soluções diluídas de ácidos fortes. Então, para dar início à nossa aula, vamos verificar o enunciado do exercício do nosso problema, que pergunta o seguinte, qual o pH de uma solução de ácido clorídrico cuja concentração é 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro? Então, aqui nós temos a equação que representa a ionização, ou seja, a protonação do HCl. Então, nós temos o HCl em água, então o HCl protona a água formando a espécie H3O+, e o íon Cl-. Se nós temos 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro de HCl, como a proporção é 1 para 1, nós vamos ter 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro do íon H3O+. Então, essa é a equação que representa a ionização do HCl. Considerando o modelo tradicional aqui para nós determinarmos o pH, então nós sabemos que o pH é menos o log da concentração de H3O+. Se a concentração de H3O+, é 1 vezes 10 a menos 8, então o pH é igual a menos o log de 1 vezes 10 a menos 8, e o pH vai dar igual, né? Esse pH vai resultar num valor de 8, de acordo com esse cálculo. O que acontece é que toda a concentração do íon H3O+, ele é proveniente tanto da ionização do ácido em questão, como da ionização da própria água, tá? Quando nós temos soluções muito diluídas, praticamente a concentração de H3O+, que é proveniente desse ácido adicionado em meio aquoso, acaba sendo menor do que a concentração de H3O+, da água pura. Portanto, nesse caso, para resolver esse exercício, nós temos que levar em consideração a quantidade de H3O+, proveniente da autopropólise, né? Da autoionização da água. E isso significa que esse cálculo, ele está errado. O pH dessa solução não é 8, né? E por quê, né? Então, se nós pensarmos aqui um pouquinho, é possível que uma solução de um ácido seja alcalina? Porque o valor que nós encontramos foi 8, né? Um pH acima de 7 significa que nós temos uma solução alcalina. E como que um ácido vai gerar uma solução alcalina, né? Tem alguma coisa de errada nesse cálculo? E o que está de errado nesse cálculo, tá? Na realidade, é necessário fazer o balanço de cargas quando nós temos soluções muito diluídas. Ou seja, nós temos que considerar a somatória também das espécies, né? H3O+, e OH-, proveniente da própria, né? Da autoionização da água, ok? Quando nós temos soluções muito concentradas, a concentração de H3O+, ou de OH-, passa a ser tão alta em relação às espécies produzidas na autoionização da água que isso passa a ser insignificante, ok? Então, vamos considerar tudo o que está acontecendo nesse sistema. Então, nós temos o ácido clorídrico, né? Protonando a água de acordo com a primeira equação, e a própria água que sofre uma autoionização, uma autoprotólise. Então, essas reações aqui, elas representam as espécies químicas que estão presentes nesse sistema, ok? Como cátion, basicamente, nós temos apenas o íon H3O+. Como o ânion, nós temos tanto o íon Cl- como o íon OH-. Se nós fizermos um balanço de cargas nesse sistema, ou seja, se eu tenho uma solução, né? Teoricamente neutra, né? Que apresenta neutralidade de cargas, a somatória dos cátions, das cargas positivas, tem que ser igual à somatória dos ânions, ou seja, as cargas negativas, né? Então, a quantidade de cargas positivas deve ser igual à quantidade de cargas negativas. Portanto, a concentração de H3O+, é igual à somatória da concentração de Cl- mais a concentração de OH-. Porém, dessas espécies químicas aqui, né? Iônicas que estão presentes, nós conhecemos apenas a concentração de cloreto do íon Cl-, que é 1 vezes 10⁻⁸, ok? Porque essa é a concentração do ácido, né? Que foi fornecida no exercício. Então, substituindo aqui, né? Nós sabemos que a somatória dos cátions é igual à somatória dos ânions, ok? Então, o que nós temos aqui, né? Que o H3O+, que é o cátion, é igual à concentração de Cl-, que nós sabemos, que é 1 vezes 10⁻⁸, mais a concentração de OH-, que ainda não sabemos, ok? Essa equação aqui, ela representa a constante de equilíbrio da água, né? O KW. Então, o KW da água, né? É igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então, se nós substituirmos nessa equação aqui da constante de equilíbrio da água, o que nós temos? Quanto vale o KW? O KW é 1 vezes 10⁻¹⁴, ok? Quanto vale a concentração de H3O+, 1 vezes 10⁻⁸, mais a concentração de OH-. Então, está expresso aqui, ó. 1 vezes 10⁻⁸, mais a concentração de OH-. Tudo isso vezes a concentração de OH-, ok? Se nós resolvermos, né, essa equação aqui, pessoal, na realidade, nós temos aqui, né? A nossa incógnita, o nosso X, vamos dizer, é a concentração de OH-. Então, se eu multiplicar aqui, ó, concentração de OH-, né? Fizer a distributiva, vezes a concentração de OH-, eu vou ter a concentração de OH- ao quadrado. Olha, a concentração de OH- vezes 1 vezes 10⁻⁸ vai ser 1 vezes 10⁻⁸, vezes a concentração de OH-. 1 vezes 10⁻⁴, se eu passar para o outro lado da equação, ele vai como menos 1 vezes 10⁻⁴. Tudo isso igual a zero, ou seja, né, nós estamos, né, substituindo no cadáver da água os valores, nós vamos, na realidade, encontrar uma equação do segundo grau completa, né? Então, na realidade, o íon OH- aqui, ele está representando um X² aqui. Então, nós temos uma equação do segundo grau completa. Para resolver a equação do segundo grau completa, nós temos que usar, na realidade, né, a fórmula de Bhaskara aqui, né? Então, X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de Δ, Δ é B² menos 4AC, dividido por 2A, ok? Se nós aplicarmos, né, a fórmula de Bhaskara nessa equação aqui, ok? Nós vamos encontrar a concentração de OH- como 9,51 vezes 10⁻⁸ mol por litro, ok? Se eu tenho a concentração de OH-, eu posso calcular o POH. Então, o POH é menos o log da concentração de OH-, então, menos o log de 9,51 vezes 10⁻⁸ vai dar 7,02. Mas eu não quero saber o POH, a pergunta do exercício era o pH. Então, o pH mais o POH é igual a 14, ok? Se o POH vale 7,02, então, 14 menos, né, 7,02, nós vamos encontrar um pH de 6,98. Então, esse é o valor correto do pH dessa solução e não 8 como nós havíamos mostrado anteriormente. Então, sempre que nós temos uma solução, né, cuja concentração é muito diluída, né, chega a ser menor que a própria concentração, né, das espécies, né, liberadas na autoionização da água, nós temos que utilizar, né, temos que fazer o balanço de cargas e, posteriormente, aplicar na equação do KW da água, ok? Se vocês têm dúvidas, deixem as suas dúvidas na forma de comentário aqui no canal. Se você gostou do nosso vídeo, deixa um joinha pra gente, é super importante, né, pra que nós mantemos a qualidade das aulas aqui do nosso canal. Se você está acompanhando as nossas aulas, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho pra que você possa receber as notificações. E aqui segue o nosso e-mail e também o nosso Instagram, ok? Seguem aqui algumas sugestões, né, de alguma referência, que é o livro Princípios de Química do Atkins. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a nossa próxima aula.